Boa noite, noite de 1º de setembro, com Charles Spurge. Confiai nele em todo o tempo. Salmo 62, verso 8. A fé é a regra tanto para a vida secular quanto para a espiritual. Devemos ter fé em Deus para nossas questões terrenas, assim como para as celestiais. Somente quando aprendemos a confiar que Deus suprirá todas as nossas necessidades diárias que vivemos acima do mundo. Não devemos ser ociosos, de modo a demonstrar que não confiamos no Deus que agiu até aqui. Mas sim no diabo que é o pai da ociosidade. Não devemos ser imprudentes ou precipitados, de modo a confiar no acaso. Aí não no Deus vivo, que é um Deus que administra com ordem. Ao agir com toda prudência e retidão, devemos nos fiar simples e inteiramente no Senhor em todo o tempo. Quero recomendar a você uma vida de confiança em Deus nas questões seculares. Confiando em Deus, você não será compelido a entristecer-se por ter feito uso de meios corrompidos para enriquecer. Sirva a Deus com integridade e se não alcançar sucesso, ao menos, não haverá pecado algum em sua consciência. Confiando em Deus, você não será culpado de autocontradição. Aquele que confia na destreza, veleja nessa rota hoje em outra rota no dia seguinte. Como uma embarcação lançada aleatoriamente ao vento inconstante. Mas aquele que confia no Senhor é como uma embarcação conduzida a vapor que corta as ondas, resiste ao vento e traça uma rota reluzente, prateada, rumo ao seu ancorador de destino. Seja uma pessoa de princípios vivos, nunca se curve aos costumes inconstantes da sabedoria mundana. Ande em seu caminho de integridade, com passos firmes e mostre que é invencível, forte na força, que somente a confiança em Deus pode conceder. Assim, você será liberto da inquietação aflita, não será perturbado com más notícias. Seu coração estará firme, confiando no Senhor, com o agradável evagiar na corrente da providência. Não há modo mais abençoado de viver do que uma vida de dependência de Deus que guarda alianças. Não temos preocupações, pois Ele se preocupa conosco. Não temos aflições, pois lançamos nossos fardos sobre o Senhor. Que meditação profunda e maravilhosa. Que nessa noite eu e você lancemos nossa confiança no Senhor, porque Ele tem cuidado de nós. Deus te abençoe e amanhã voltamos para mais uma meditação com Charles Spurgeon. Manhã e noite com Charles Spurgeon, o seu devocional diário.